Primeira lei do êxito, objetivo principal bem definido, saber o que quer, estar escrito o que você quer, converger as suas ações para aquilo que você quer, mas com firmeza, contar para sua cabeça aquilo que você quer e pensar nisso 24 horas, nasce primeiro na nossa cabeça, então é um comportamento. Se você vai em um supermercado com uma lista de compra, é a mesma coisa você ter um objetivo principal bem definido na sua vida, porque você vai levar aquilo que precisa, vai gastar aquilo que precisa gastar e no tempo que você precisa gastar. Posso dar um testemunho que eu acho que cabe? O Fala Papai tem uns dois anos, dois anos e meio, era um canal de YouTube no antigo campo que eu tinha, do Futshow, um abraço lá para o Joca, meu amigo, e eu criei um canal para falar com esportistas, bater uma bola, fazer uns desafios e cansei, tinha que editar e tal, parei, ficou uns dois anos com o canal parado. Mas eu gostava daquilo, eu gosto disso e eu queria fazer alguma forma do canal voltar e eu achava algum editor, algum produtor, algum produtor, dava uma chavecada, ninguém queria e tal, era um custo alto. Até que eu comecei a ler o Mais Perto Que o Diabo e aí fala do propósito definido, eu queria voltar, eu queria voltar e eu assisto muito flow, muito podcast, queria fazer um podcast, queria fazer um podcast, queria fazer um podcast e minha mãe com meu irmão gravaram um vídeo engraçado, o Rodrigo convidou eles para vir aqui, coisas completamente longe de mim. E aí aquilo me acendeu o coração, me queimou o coração, eu perguntei para o meu irmão, pergunta se ele aluga o lugar. E ele estava num desejo também de encontro para disponibilizar datas para pessoas, exatamente para falar de esporte, eu lembro que você falou para mim, Rodrigo, não tem ninguém falando de esporte aqui, na região, vai ser muito legal. E aquilo convergiu daquele meu propósito definido e eu falei, eu não quero fazer sozinho, mas não tinha ninguém que me complementava. E eu comecei a jogar bola de sábado. E esse cara que sábado, depois da pelada, ele domina a resenha. Ele é a resenha. E a hora que eu sentei naquele primeiro sábado, eu sentei ali, não estava nem tomando cerveja, estava tomando água, e eu assisti a sua espontaneidade, aquilo que você faz. Eu falei, e eu já tinha acertado com o Rodrigo, é ele. E aquilo, aí eu ia para casa e devorava o livro. Eu coloquei esse propósito tão forte na minha cabeça, que as coisas começaram a se aproximar como um mega ímã, assim, de tão forte que era, sem eu fazer tanta força. Eu só queria desenhar essa questão de propósito definido. E você acabou entrando na segunda lei do êxito. O que é a segunda lei do êxito? Construir uma mastermind. Porque, como as ondas do rádio, Napoleão Rio provou, em várias situações, que a nossa mente conversa. Um exemplo. Você já pensou em alguém e alguém te ligou? Já. Significa que a sua mente conversou com a mente da outra pessoa. Sim. Então, a gente ainda não consegue fazer isso por querer. Mas, a hora que você colocou na sua cabeça a vontade de ter uma pessoa, a sua mente conversou com a dele. Essa é a segunda lei do êxito. É um comportamento. É você estar aberto ao universo, para o universo conspirar para você. Ele falou, eu quero... Eu lembro, na hora eu queria ficar rico. Aí, ele veio com essa proposta e falou, será? Vamos tentar, né? É. Vamos tentar. Como diria o nosso presidente, pirão começa com água, né? Você tem que colocar água para fazer um pirão. Tem que começar, né? E eu com essa vontade de ficar rico. Ele falou, vamos fazer um negócio? Eu falei, vamos, quem sabe, né? É, é isso aí. Então, essa segunda... Esse é um comportamento. É você estar aberto às coisas acontecerem e procurar por elas. Esse é o segundo comportamento, construir um mastermind. Construir um mastermind. Um mastermind. Porque o mastermind, ele é sinergia entre as pessoas. É quando você consegue harmonizar a sua mente com a mente da outra pessoa. Olha. Entendeu? É o segundo comportamento. O terceiro é muito interessante. Um, eles são complementares e eles se ligam, tá? O terceiro é a autoconfiança. Napoleão Rio chegou a sete medos básicos. A autoconfiança é quando se rompe os medos. É a fé aplicada. É a fé aplicada. O que que... Quais são os sete medos? Nós temos... Eu gosto de separar em três... Em dois conjuntos e um intermediário ali. Porque também eram seis e Napoleão Rio depois acrescentou o sétimo. Então, nós temos, ó... E olha só, eu vou dizer, todos esses medos praticamente nos afetaram na pandemia. Todos. Ó. Medo de ficar doente. Medo de ficar velho. Medo de morrer. Afetou ou não afetou? Sim. Medo de perder o amor de alguém ou ficar sozinho ou ficar na solidão. Medo da pobreza. Medo de... Medo da... De ficar pobre. E medo de ser exposto. Medo de falar em público. Medo de ser avaliado. Medo de ser julgado. E o medo de perder a liberdade. Qual desses você não sentiu na pandemia? Com certeza. Todos, eu acho, né? Agora, quando você cede a esses medos... Inclusive no livro Mais Esperto com o Diabo... Tem muito disso. Quando você cede a esses medos, você se paralisa. Aí você não decide. Você não conversa. Você não coloca projetos pra frente. Você não faz nada. Porque o medo com excesso... Ele é importante o medo. Ele nos faz planejar. Agora, medo com excesso nos paralisa. Então, a autoconfiança é um comportamento que leva você a romper os medos. Que não é arrogância, né? Não é arrogância. Às vezes, uma pessoa que está muito em busca... Ele tem um objetivo bem definido. Está lá confiante. Ele, às vezes, é dito como egocêntrico. Como egoísta. Não é. É autoconfiança. Agora, existe o excesso, né? Qual que é a diferença do remédio pro veneno? A quantidade. A medida. A quantidade. Então, esse terceiro... Agora, de novo... A autoconfiança pode te transformar numa pessoa... Arrogante. Arrogante, né? É, a medida. É. Porque... Mas, sabe quando a autoconfiança nos transforma? Quando a gente pensa que a gente é mais que os outros. Que a gente tem que ser melhor que os outros. O conceito mastermind é assim. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo. O único concorrente que eu tenho... A única pessoa que eu tenho que superar na minha vida sou eu mesmo. Eu tenho que ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Interessante. Porque aí eu não tenho adversários. Eu não tenho... Externo. Eu não tenho adversário. O meu adversário sou eu mesmo. Isso é o conceito mastermind. E aí, não se mata a fome mesmo lendo cardápio. Por isso que o treinamento mastermind, ele coloca tudo isso na prática. Devia aprender na escola. Porque como que eu não tenho medo? É. É difícil, né? Aí você precisa praticar. E como você pratica? Lendo? Não é lendo que você pratica. Eu te falei os sete medos básicos. Você vai continuar sentindo eles se você não souber praticá-los. Com certeza. Quarta lei do êxito. Saber lidar com dinheiro. Não é fazer conta. Não é matemática financeira. É como eu lido com o monetário. Com pouco, com muito. Eu e o Rodrigo fizemos mastermind juntos. Ele deve se lembrar. Um rapaz, não vou dizer o nome, né? Para proteger a pessoa. Ele só fez a primeira sessão. Não sei se você lembra disso, Rodrigo. Na segunda sessão ele não foi mais. Porque ele ganhou na loteria. Na nossa sala. Nós começamos com 30 pessoas na sala. Lá em 2013. Será que aí vocês já tinham o propósito definido de ficar milionário? Eu já ganhei na primeira e não volto mais. Ele devia continuar no mastermind. Ele saiu. Sabe o que aconteceu? Em dois anos ele perdeu tudo. Caramba. Então, ele devia ter ficado no mastermind. Porque ele ia saber lidar com dinheiro. Porque lidar com pouco e muito é a mesma coisa. E o que você acabou de falar, vou puxar a tua orelha. O dinheiro não é propósito definido. Nunca vai poder ser. O propósito definido é a gente ter um podcast de sucesso e a gente entrevistar pessoas importantes. Sucesso é consequência. O dinheiro é caminho. O dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. Talvez ele seja o caminho para a gente chegar até isso. A gente precise de um planejamento de dinheiro para chegar. Mas o dinheiro não pode ser o propósito definido porque o dinheiro não traz nada. O que traz são os sonhos. Quer ver? Uma riqueza. Quando a gente fala em riqueza em mastermind, a gente não fala só em dinheiro. São 12 riquezas. Olha que riqueza nós estamos tendo aqui. Quanto vale isso? Quanto vale as pessoas que estão escutando isso? Quantas pessoas nós podemos estar motivando e mudando a vida falando desse assunto? Quantas? Entendeu? Isso é uma riqueza. Relacionamento. Você me conhecer e me trazer aqui. Ele ir lá no futebol e conhecer você. É uma riqueza. Entendeu? E ficar escondido dentro de casa, você é pobre. Não ia acontecer nada. Lei 5. Iniciativa e sustentação. Iniciativa é dar o primeiro passo. Muita gente fica parada. Quer fazer o podcast, mas não começa. Mas não adianta, não acontece. Se você não dá perninhas para aquilo que você quer, colocar isso em ação. Agora, pior do que não começar é não terminar. O que é sustentação? Chegar ao fim. Então nós trabalhamos muito fortemente esse assunto lá. Você precisa terminar aquilo que você começa. Se você não terminar, você fica com a sua casa cheia de puxadinho. E a hora que chove, vai goteirar dentro e você vai botar a culpa no destino. Não é você que fez o puxadinho. E isso é uma das coisas que a gente trabalha no Mastermind. É autorresponsabilidade. Seis. O uso adequado da mente. Que eu já comentei aqui. Tem quatro capacidades da nossa mente. Capacidade de memória e a gente negligencia a nossa memória. É como um guarda-roupa. Você vai jogando as coisas lá dentro de forma desordenada. A hora que você quer, você não acha. Você não sabe onde está. Você não sabe se você tem. Se você ordenar as coisas no seu guarda-roupa, você vai encontrar com mais facilidade aquilo que você quer. Então assim, vou ordenar meu guarda-roupa por ordem de cor? Perfeitamente. É a nossa memória a mesma coisa. Porque você fala laranja. Laranja tem várias caixas na nossa memória. Cor, seleção da Holanda. Fruta. Fruta. Então assim, se você colocar certo na memória, aí você vai ter capacidade de usar outra capacidade. A capacidade para usar capacidade é legal, né? Deixa eu ver no molhado. Essa outra capacidade. Você pode usar essa outra capacidade da sua mente que é racionalizar. Raciocinar. Decidir. Se eu falar para você, você concorda com o projeto carbono? Se você não souber o que é o projeto carbono, você não vai conseguir concordar ou não. Mas você tem que buscar na sua mente. Você já ouviu sobre o projeto carbono, mas você não sabe o que é. E aí a terceira é o único ser vivo que consegue fazer somos nós. Que é a imaginação. Que é imaginar antes de acontecer a pergunta que você fez. Antes na minha cabeça. Depois fora da minha cabeça. Mas agora eu confundi. Isso aí que você está falando não tem nada a ver com as leis lá, né? Essa é a sexta lei. Usa adequadamente. Usa a sexta lei. São quatro? Usa adequadamente. Memória. Certo. Não. Racionalização, imaginação e criatividade. Criatividade é o toque de qualidade. Enquanto memória é passado, racionalização é presente, imaginação é futuro, isso aqui é a qualidade. Ah tá, beleza. Entendi. Entendeu? Isso é usar adequadamente a nossa mente. O sétimo é o segredo pouco reconhecido do sucesso, né? Que é o entusiasmo. Entusiasmo não é euforia. Seu time lá marca um gol, você sai pulando. Isso é externo pra você. Isso não acontece com você quando você está sozinho no seu quarto e não tem nenhuma referência externa. Entusiasmo é aquela força de dentro de você que você utiliza pra fazer aquilo que você não gosta de fazer. Fazer uma alimentação bem feita, conseguir condicionamento físico pra ganhar no sábado, você conversar um assunto difícil com alguém. Isso você não é euforia. Porque você já viu aquela roda que todo mundo tá rindo, você ri também? Isso é euforia. Você nem sabe o que tá rindo, né? Às vezes você comemora o gol que é do outro time, você pula junto. Agora, entusiasmo vem da palavra Intels, Deus de dentro. Oitavo, nos pergunta se nós somos neurolinguística. Eu falo o item oito, sim. Autocontrole. Autocontrole é quando você controla o seu pensamento. E aí você controla estresse, preocupação, ansiedade. Você está no comando do seu pensamento. Aí, mascote, é esse que você precisa trabalhar. É um grande desafio pra mim. Isso é neurolinguística, mas o Mastermind é tão completo, porque neurolinguística é só um dos itens. Vamos pro nove, senão nós... Vamos pro nove. Dá pra ficar o dia inteiro falando das leis. O nove é fazer mais que o combinado. Como você surpreende as pessoas. Por exemplo, nós estamos tendo uma conversa aqui. Talvez vocês estão pensando assim, nossa, eu não esperava tudo isso. Mas o Mastermind sempre faz mais do que o combinado. E não interessa quem é. Conhecido, desconhecido, ele sempre está mais... Você sabe aquela, eu gosto de histórias, né? Sabe aquela história de um rei que ele não tinha herdeiros e aí lançou um desafio na comunidade lá, no reino dele. Quem conseguisse responder algumas perguntas melhor era o príncipe e ia ser o rei. Qual que é a pessoa mais importante do mundo, o momento mais importante do mundo e o mais importante do mundo a fazer? Quem ganhou disse o seguinte, a pessoa mais importante do mundo é aquela que está na sua frente. O momento mais importante do mundo é o momento que aquela pessoa está na sua frente. E o mais importante do mundo a fazer é fazer bem feito aquilo que você está fazendo nesse momento. Então é o que eu estou fazendo agora. Para fazer mais ou menos, não me chame. Entendeu? Fazer mais que o combinado é mais ou menos isso. É dar o seu melhor e surpreender as pessoas a cada momento. Tudo comportamento. Dez. Como eu faço as pessoas gostarem mais de mim? Como eu fico mais atraente? Como é que eu brilho os meus olhos? A pessoa quer pegar na minha mão? Quer conversar comigo? Quer ficar perto de mim? Quer ficar ali? É a personalidade agradável. É uma das primeiras coisas que a gente trabalha no Mastermind. E o segredo está aqui, nesse livro aqui. Não tem nada a ver com o físico, então. Não. Fazer academia, essas coisas. Você pode ser a pessoa mais feia do mundo. Se você for agradável, se você apaixona por você. Com certeza. Você já reparou que às vezes você vai comprar num lugar que não é o melhor lugar. É o melhor mais bonito. Não é a pessoa mais bonita, mas por ela ser agradável, você compra ali. Não é o mais barato, mas você vai ali. Pois é. Isso é atração. É magnetismo. É imã. Ser uma pessoa mais atraente. Isso é comportamento. 11. Pensar com segurança. Sabe aquela vozinha que fica falando para você assim? Você não vai conseguir. Isso é feio. Sabe? Tem. Que te torna um pessimista. Que faz com que você não consiga as coisas e desista muito das coisas. A lei 11 é pensar com segurança. O Napoleão Rui diz que é pensamento calibrado. Eu penso exatamente aquilo que eu preciso pensar sem influência. E a pior influência que tem não é das pessoas perto de você. É de você mesmo. Essa vozinha. É a voz interior. 12. Concentração e foco na coisa certa. Porque a pessoa fala, não, estou concentrado aqui, Fiareto. Mas você não está concentrado. Esqueci de fazer uma pergunta. Chegou no fim do dia. Nossa, não fiz nada. Sabe quando você está conversando com alguém e você toca o seu celular e você fala para a pessoa. O que eu estava te falando mesmo? Isso é falta de concentração. Eu estava com um problema sério antes do Mastermind. Meu filho brincando do lado assim, criança pequena, 1, 2 anos, fazendo barulho. E eu começava a aumentar o volume da televisão. E estava no último. Aí uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, mas escuta, você está ficando surdo? Eu fui no médico. Eu não tenho problema nenhum de surdez. Eu tinha problema de concentração. Por isso que eu precisava aumentar o volume. Eu não escutava nada que a televisão falava porque o menino estava brincando aqui do lado. Então, concentração e foco é a máxima foco que você tem. O que é foco? Vem de foto. Momento. Então, vai parar aqui. Vamos para o intervalo. Na hora que voltar, assistir o intervalo. Na hora que voltar, eu vou voltar no assunto que eu estava. Isso é domínio, comportamento de concentração e foco. E tudo isso é trabalhado no treinamento. Treze. Conseguir cooperação. Voltamos para esse livro aqui. É influenciar as pessoas. É fazer as pessoas virem para o seu modo de pensar. Por que você mandou? Não. Poder de mando não tem no Mastermind. É influência. Influência é você compra o talento da pessoa. Somente a pessoa só te entrega o talento se você a influencia. Se você manda, ela te entrega aquilo que o seu dinheiro pagou. Mas ela te entrega o talento dela se você a influenciar. E ela trabalha por você sem você estar presente. Quatorze. Tirar proveito do fracasso. O que é tirar proveito do fracasso? Eu chamo... Popularmente, porque a gente fica muito... Tão íntimo com o Napoleão Rio, com essas leis, que a gente começa a dar outros nomes para as leis. Eu chamo essa lei de abreviar o luto. E não é o luto de uma pessoa que morre. Você está saindo da sua casa e a sua mulher brigou com você. Aí você chega aqui e fica amargurado. Aí fica dois dias amargurado. O que é tirar proveito do fracasso? Diminuir esse período? É você, no caminho, já reciclar aquilo que você precisa. É o que eu estava dizendo para vocês. Esses dias atrás, eu tive um problema sério. Eu perdi a fome. Mas eu sei tirar proveito do fracasso. Eu fui na reeducação alimentar. Já alimei cinco quilos. Agora eu tenho fome e meu corpo já costuma comer pouco. Agora voltou ao ideal. Ou seja, eu usei uma ferramenta Mastermind no momento difícil e consegui tirar proveito do fracasso. Olha que bacana. É meu famoso errando que se aprende. É, mas aprendendo com o erro e reciclando. Porque tem muita gente que fala de esqueci. Mas não esqueceu. Só fala da boca para fora. Quinze, tenho só mais três. Quinze, tolerância. O que é tolerância? É você conviver com as pessoas diferentes, com as opiniões diferentes, com as situações que não são do jeito que você quer. Perdi lá no futebol. Não tem problema. Um tem que ganhar. Entendeu? E dentro de tolerância tem paciência. A intolerância apertou o botão da guerra. A intolerância fez o Putin invadir a Croácia. Não é Croácia? É Ucrânia. Ucrânia. Nós estamos num mundo de intolerância. Intolerância. Direita e esquerda. Antes do Mastermind, isso não é bom falar no ar, mas assim, eu tinha intolerância a alguns tipos de personalidade. Por exemplo, uma eu posso falar, eu não ficava perto de alguém bebendo. E você sabe que eu vou lá para a Resenha e participo das resenhas todas e levo o chope lá. Não bebe nada. O Ferrarieta não bebe nada. Eu não bebo. Até brincar. Não bebe vinho nada. Nada, nada, nada de alto. Mas ele já superou esse problema aí, então... Então, eu não ficava perto de uma pessoa daqui aí em você, eu não conseguia ficar perto. Eu tinha intolerância de ficar perto de pessoas que bebiam. E quando eu ficava bêbado, então? Lá em casa, cantam até mamonas... Esse aqui, pode contar? Pode. Esse aqui dança. Claro que pode. Agora deve. Esse aqui dança Backstreet Boys. Backstreet Boys, canta e dança. É só... A música... O canto até que não é bom, mas a dança... Eu danço para ganhar não, mano. Não, eu tenho que colocar no fim de festa lá em casa, eu tenho que colocar Backstreet Boys lá no YouTube e ele dança. E ele puxa a fila lá. Ô, Rodrigo, coloca... Achei um Backstreet Boys aí para o Willian dar uma falinha para nós. Eu não vou conseguir dançar hoje porque eu voltei à academia, eu estou todo dolorido. Então, depois eu gravo um vídeo lá em casa e mando... Ó, Márcia, que é uma caneca da Fala Papai. Ó, eu ia pedir essa para mim aqui. O convidado leva uma. Nós vamos fazer um desafio. Nós estamos precisando chegar em mil inscritos no YouTube. No dia que a gente chegar em mil inscritos, eu sorteio quatro canecas. Olha! Fechado? É isso aí, gente. Vamos se inscrever. Beleza? Então, me ajuda aí, Márcia. Primeiro, se inscreve lá no canal do YouTube. Manda para quem você conhecer aí, compartilha. E quando a gente chegar em mil inscritos, a gente sorteia quatro canecas. Fechou? É isso aí. Agora já terminou o jabá, né? Já terminou o comercial. Vamos voltar. Concentração e foco. Vamos voltar que nós temos duas leis, né? É eu que estou comandando vocês aqui. Você é o comandante. Você é o mestre hoje. Então, a décima sexta, regra de ouro. O que é a regra de ouro? Fazer o que é correto para deixar um legado. Se o seu túmulo fosse eletrônico e pudesse passar um filme da sua vida e as pessoas assistissem, qual o filme que você gostaria que passasse? Um bom filme. Então, você precisa usar a regra de ouro. Que lá, quando a gente era criança, assim, não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Faça o que é correto, o que é certo. Nós vivemos num país onde lá, nos anos 80, tinha a lei do Gerson, que ele fazia um comercial na televisão de um cigarro e falava assim, para quem gosta de levar vantagem em tudo, o brasileiro cresceu querendo levar vantagem em cima dos outros. E isso aí atrapalhou demais. Então, assim, a pessoa quer tirar uma casquinha, quer ganhar um por fora. Olha como está a corrupção no país. Pois é. Então, a regra de ouro é exatamente ao contrário. Inclusive, num dos livros que eu li esses dias, estava falando de fé e medo. A fé, ela cria um Abraham Lincoln. O medo cria um Al Capone. Olha que frase forte. Eu li num dos livros... Pessoas fortes, então, né? Cada um com sua... A fé cria um Abraham Lincoln. O medo cria um Al Capone. Um Al Capone. É forte isso. É forte. E a última lei do êxito é a força do hábito. Hábito que é aquilo que você faz automaticamente dirigir, por exemplo. Você nem sabe o que você está fazendo ali dentro do carro. Você está dirigindo. Você vai da tua casa ao trabalho sem pensar o que você está fazendo. O hábito, os bons hábitos são difíceis de conseguir. Mas deixa a sua vida fácil. Os maus hábitos são fáceis de conseguir e a sua vida é difícil. Se você tem bons hábitos, ou seja, se você pega esses 16 comportamentos, se você pega isso e se transforma num hábito da tua vida, hábito é como uma corda. Você vai tecendo e tecendo. Uma hora, ela não arrebenta nunca mais. Então, essas são as 17 leis do êxito te respondendo rapidamente. Mas dá para falar de forma. Tchau, tchau, tchau.